E temos aqui esse delicioso Vermouth Tonic que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Quando você está pensando em tomar um cóctel delicioso, mas não quer complicar muito sua vida com muitos ingredientes, essa aqui pode ser a receita perfeita. Começaremos colocando bastantes pedrinhas de gelo aqui em nosso copo longo. A seguir, utilizaremos 50 ml de Vermouth Tinto. Esse cóctel, além de simples, é um perfeito cóctel com baixa gravação alcoólica. O próximo passo é bastante simples. Pega uma tônica bem, bem fria. Está importante guardar na geladeira. E agora você vai servir bem pertinho do gelo. Para quê? Para conseguir dessa maneira manter ao máximo a gasificação. Não precisa completar até a parte de cima. E agora seria apenas pegar uma colher de bar, misturar levemente aqui os ingredientes, uma fatia de laranja e colocar aqui dentro. Veja só, que simples e fácil para você fazer na sua casa. Não se esqueça de me acompanhar por aqui que sempre posto diversas dicas para você ficar por dentro do mundo da coctelaria.